E você fez o Compliance Series Seminar, não foi? Com o professor Dalton também? Sim, foi. Você já fez um sorriso, você gostou, então conta como é que foi. Eu falo, na época eu falava com o professor Dalton que eu nunca fui tão ousada na minha vida, porque eu queria falar sobre um tema, eu queria mediar um bate-papo sobre um tema muito novo, muito difícil, que era o Compliance no metaverso. E assim, eu fui atrás de grandes nomes, eu simplesmente hackeava, hackeava não, né? Procurava ali na internet quem eram os grandes nomes e ia mandar uma mensagem, eu achava que eu ia receber muitos nãos, ia ser muito ignorada, mas pelo contrário, as pessoas, esses grandes nomes foram muito receptivos comigo, alguns, infelizmente, por incompatibilidade de agenda, não compareceram, não puderam contribuir, mas levei outros dois grandes nomes do assunto para fazer e foi um bate-papo muito interessante, muito legal, inclusive está gravado lá no canal da Ambra no YouTube, para quem quiser assistir. E é muito interessante você ser mediadora de um evento, você tem que pensar muito rápido, não se sabe o que pode acontecer, incompatibilidade de internet, slide que não passa, e aí você tem que ter um jogo de cintura para fazer, aquilo dá certo, e é maravilhoso, é mais uma experiência aí que eu adquiri.